Rapaziada, hoje é um dia muito diferente, mano. É um dia que não é triste, mas ele vai ser muito emocionante, tá ligado? Pra quem não sabe, eu e a Natália, a gente mora nesse apartamento aqui já tem mais ou menos uns dois anos. E, mano, já tivemos muitos momentos bons aqui, muitos momentos. Quando a gente chegou, foi um momento extremamente bom. Rapaziada, é o seguinte. Estou dentro da minha casa nova. Eu tô dentro da minha casa nova. Olha isso, rapaziada. Bem-vindos à minha casa nova. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é o andar de baixo, tá? Aqui é a segunda parte da cobertura. Aqui é a área gourmet. Olha só que gostosa essa área gourmet, mano. A Natália já tá ali, ó. O que você achou, meu bem? Eu me espelho, eu amei, né? Mano, juro. Eu tô apaixonado, amor. Eu também. Eu tô apaixonado, velho. É uma ótima conquista pra gente, de verdade. E hoje é com muita felicidade que eu venho anunciar pra vocês que nós estamos de mudança. Sim, não vamos mais morar aqui. Eu sei que a gente já teve muitas experiências aqui, né, amor? Mas já estamos encaixotando tudo, já tem muita coisa no carro. Meu bem, eu confesso que dá vontade de deixar abandonar tudo aqui e só ir embora. Só pegar umas roupas. Eu tentando deixar o vídeo com o clima super gostoso e de saudade. E ela simplesmente com preguiça de guardar as caixas. Mano, olha que da hora. Tem um carrinho de compras aqui no nosso apartamento. É porque aqui no prédio tem esse carrinho que é pra você subir com compra de lá da garagem e tudo mais, né, amor? Sim. E aí a gente tá usando pra levar as caixas, mano. Tem muita coisa. Vocês não tem noção. Tem muita coisa. Lá no carro tá abarrotado de coisas. Mas, mano, é isso. Estamos tirando tudo daqui. Não sei se vocês perceberam, mas as gavetas já são praticamente vazias. Olha só. Não tem mais nada nas gavetas, mano. Mais nada. Nada. Quer dizer, tem uns negocinhos aqui, mas é coisa justamente que a gente tá usando pra limpar o apartamento e deixar tudo vazio, tá ligado? E, mano, eu confesso que eu sou muito sentimental com essas coisas, tá ligado? Antes da gente morar aqui, a gente morava em um outro apartamento onde até hoje eu sinto saudade. Por incrível que pareça. A Natália fica até me zoando porque, tipo assim, esse apartamento é pequeno ou não é bem melhor do que o que a gente morava. E mesmo assim eu sinto muito saudade do outro, tá ligado? Não é por tamanho, não é por qualidade. É pelos momentos que a gente vive no lugar. E esse lugar aqui me trouxe muitos momentos bons. Me trouxe momentos onde eu chorei, onde eu sorri, onde eu tive ideias muito boas. Onde eu recebi notícias boas, notícias ruins. Então, mano, vai ficar marcado na história esse apartamento aqui porque... Todo mundo viu tudo que a gente viveu aqui. Gente, tive que dar um corte no vídeo porque meus pais chegaram pra levar caixa e tudo mais. Inclusive, agora tá vazio aqui onde tava cheio de caixa, né? E, mano, como vocês tão vendo, aqui já tá quase vazio, né? A gente mudou o lugar, a cama, porque a gente tem que só arrumar aqui. A gente chamou um prestador de serviços pra arrumar aqui o piso. Enfim, tem uns detalhes assim que a gente tá arrumando, né? Banheiro já tá praticamente vazio. Outro lugar que eu vou ter que deixar vazio depois é aqui porque eu tenho que levar o meu computador. Mas, por enquanto, lá não tem internet, mano. Então, não tem por que eu levar o computador agora, tá ligado? Deixa ele aí. Mas, mano, sério, tem tanta história essa casa aqui. Vocês não têm noção. Esse apartamento tem tanta história nossa que eu tô me segurando pra eu não me emocionar aqui, tá ligado? Inclusive, olha isso. Aqui também já tá cheio de caixa. Eu acho que vocês foram percebendo ao longo dos vídeos, né? As caixas. Aqui onde os cachorros estavam ficando, né? Aqui tudo. Eles não vão ficar aqui mais. Já estão indo lá pro nosso novo lar. Vai vir uma transportadora pra transportar as coisas grandes. Então, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, geladeira, cama, essas coisas todas. A gente paga uma transportadora pra levar. Inclusive, a cama a gente tá trocando, mano. Porque aquela cama lá é muito pequena. Mas, enfim, mano. Tem muita história aqui. Muitos vídeos que foram gravados. A gente, com certeza, vai se emocionar bastante. Eu tenho certeza que a próxima pessoa que for morar nesse apartamento vai sentir que ele foi muito bem cuidado por nós. Porque foi o nosso lar. Durante muito tempo foi o nosso lar. Eu fico bem emocionado mesmo, assim. Quantas coisas legais a gente já não fez nesse quarto, né, mano? Oi, Lígia. Vem caradinha. Vem rapidão. Corre, 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 corre. Vem cá. Olha só. Bom dia, mãe da Lívia. Estou escrevendo esse bilhete à mão para todas as mamães dos meus alunos. Gostaria de pedir pra que tentassem fazer com que os alunos não deixem de fazer os deveres de casa. Pois além de dar pontos, eles também auxiliam no processo de aprendizagem dos mesmos. Fazendo com que eles tenham menos chance de serem reprovados. Mano, será que a Lívia tá prestes a ser reprovada? A Lívia, mesmo sendo muito inteligente e educada, está faltando com alguns deveres de casa. Mano, mano, eu tô acreditando. Será que a Lívia tava querendo esconder esse bilhete pra que, sei lá, ninguém visse que ela tá faltando com os deveres de casa? Essa sala aqui também já teve muita história. Olha só, rapaziada, estamos gravando aqui alguns shorts pra vocês. Esses copos aqui coloridos fazem parte disso. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Não! Não! Ganhei! Que isso, velho? Rapaziada, é o seguinte. A Natália ficou ali na sala agora arrumando algumas coisas pra fazer uns shorts que ela vai gravar pro canal dela agora. Eu vou até ajudar ela a gravar, só que enquanto ela tá arrumando, eu tive uma brilhante ideia. Basicamente, dá pra gente acessar a câmera da Alexa e ver tudo que a Natália tá fazendo lá na sala, mano. E agora eu vou habilitar aqui o microfone e vou fazer um som meio assustador pra ela assustar, ó. Ó, ó. Olha ela olhando. Ela não sabe onde foi. Eu já mutei de novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela não sabe o que que é esse barulho. Essa cozinha também, mano. Sério. Quanta história ter essa cozinha. Até shorts a gente já gravou aqui. Ai, mano, sério. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Lá em cima, mano. Quantos vídeos a gente já não fez lá em cima, no sofá e tudo mais? Rapaziada, eu tava pensando aqui. E se a gente arredar esse sofá pra frente e fazer a cabaninha atrás dele, tá ligado? Tá dando certo. Vamos esticar, então, esse negócio. Eu vou colocar aqui, assim, atrás. Olha só, ele gruda atrás da almofada. E a outra ponta, a gente estica pra cá. Estica aí, vamos ver como é que vai ficar. Olha isso, mano. Agora vai, eu vou ficar dentro e você vai fechando, vai. Fecha aí. E aí a gente tem... Ah, caiu aqui. Mano, tá ficando bem confortável, velho. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Até mesmo a minha festa de aniversário surpresa foi aqui. A minha primeira e única festa de aniversário surpresa. Porque eu nunca tinha recebido uma festa de aniversário surpresa. E a primeira que eu recebi foi aqui nesse apartamento. Então me marcou muito, tá ligado? Enfim, mano, é muita coisa, tá ligado? Agora, vamos lá pro carro. Estamos indo em direção ao nosso novo lar, né? Nosso novo lar. Tchau, casa. Até mais. Até isso aqui, eu acho que na verdade até mais não, né? Isso aqui é literalmente um adeus. Alexa, tô saindo. Até mais. Tudo bem. Tanto faz. É uma boa rima. Vai. É. É, foi boa rima. Tchau. Tchau, tchau. Alexa, vai com a gente depois, tá gente? Mas não dessa vez. Tchau, casinha. Adeus. Rapaziada, já estamos no carro, mano. Tá lotado o carro. Não quero nem mostrar pra vocês, mas tá lotado. Estamos levando tudo que a gente pode pra gente não ter que fazer outra viagem, né? Porque pra levar coisa, né amor? Tipo, levar, trazer de volta e tudo mais. Mas vai ser uma nova vida, hein? É, realmente, aquele apartamento pra mim vai deixar muita, muita saudade. Enfim, vambora, vambora. Eu não sei se eu mostro nesse vídeo o lugar novo que a gente vai morar. Será que eu mostro, amor? O que você acha? Ó, não sei. Vamos chegar lá primeiro, vamos ver e vamos descobrir se a gente mostra ou não. Tá. Então vambora, vambora que tem muito caminho pela frente. Tchau, tchau.